E voltamos aqui com o meu, com o seu, com o nosso Shenmue Então, como travou o meu computador, né? E eu perdi todo o meu gameplay lá de cima Então o que acontece? Eu vou ter que fazer de novo Então, senhores, você vem nessa caixa Aqui a gente vai pegar a chave número 10, tá? Que é essa aqui Bom Não sei se vocês conhecem algoritmos humanos, então Ah, acho que é esse aqui, né? Hum, bom, está movendo Então é assim Na verdade nem precisava pegar todo aquele mundarel de chave Na verdade a gente só precisava pegar essas duas chaves Mas enfim, eu peguei todas porque Eu achei que eu ia usar todas, né? Mas pega todas Nunca se sabe, né? Vai lá, pega todas e já era Não vai perder tanto tempo assim Aê 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 O que é? Aê O que não está errado? Você está terminando? Se você não matou a mim, sua vida vai acabar aqui O que foi aquele movimento? 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 Volte. Mestre Baihu? Você conhece ela? Sim. Interessante. Pegue no ring. O que? Se você puder me derrotar, eu te daria de volta à garota. Better manter sua palavra. Não se preocupe. Mas você tem que derrotar me primeiro. Ok. Não esqueça do que você disse. Pronto? Vai! Fica esperto. Fica apertando o triângulo. Quando você terminar sua sequência, fica apertando o triângulo. Porque senão ele vai pegar você e ficar te dando contra-ataque. Agora você vem aqui... Opa! Você vê a oportun... Oh! Você vê a oportunidade de atacar, você vai. Otário! Ae! Sai dele! Opa! Oh! Uhul! Sai! Uhul! Pronto! Leva ele pro chão... Gira! E... CROW! Você é bem difícil. O que? Interessante. Me enfoque! Ele vem com força! Ele vem com vontade! Não vai aguentar! Vira! Pega ele! Sai! Otário! Cuidado! Pronto! Aí a gente vem aqui... E... Tira uma foto! Otário! Agora fudeu, senhores! Agora fudeu, senhores! Agora ele vai vir, que vem e vai o avacalou que a... Diga! Você foi derrotado! Falta... Só depois que você já viu esse movimento! Tchau! Tchau! Kiss my ass! Porra, passei da primeira, senhores! Agora sei! Pronto, uma fotinha! Eu venho! Eu estou tomando a alegria! Seu... Seu nome... Seu nome... Ryo... Hazuki... Hazuki... Eu vou lembrar aquele nome... Joy... Ryo... Você está bem? Nós tivemos um negócio... Vamos! Sim! Tem um elevador... Ele vai para o quarto 40. Que... Taxa! Isso. E aí... E aí... Joy, o que você está fazendo assim? Pelo menos tenho que explicar? O que? O que você está fazendo? Ouviar a porta na entretia... E nós usamos o elevador! Isso não é o que eu pedi, por que você veio aqui? Por que? Para te salvar, por que mais? Eu nunca pedi por sua ajuda. Que tipo de atitude é essa? Estava preocupada com você. Então, Wong e eu... O que? Wong. Wong foi levado até o quarto 40. O que? Wong? Caramba. Fica aí, Wong. Eu estou vindo. O que é isso? Ei! Ei! Essa é a voz do Ren! O que vai te levar tanto tempo? É eu. Onde você está agora? No quarto 40. Joy está comigo. Joy? Ah, tudo bem. Eu vou lá também. Perceba para o zoo. Tudo bem. Meu Deus, quem ele acha que ele é? Vamos lá. Fique perto. Claro. Aqui está fechado. É aqui. Opa! Eu posso entrar aqui, é isso? Oh! Ah, é! É para cá mesmo, né? Para cá! Hmm. Então, você fez isso aqui. Onde está Wong? Onde está o zoo? Hm. Você não deveria se preocupar sobre você mesmo. O que? Sua sorte acaba aqui. Tá bom então. Você vai apertando o triângulo, ó. Wait! Achei! Ah! 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 Fala da puta! Acesse o nosso site www.mesmerism.info Sai! Ae! Fome! Ae! Ae! Vem! Onde é o zoo? Ae! Na raça? O que é o Wong? Ele está lá também? No bairro. Aqui. Estou indo para frente. Você espera por Rin aqui. Mas... Faça o que eu digo. Ok. Eu vou salvar o Wong e o Yongda Zhu. Yo! Heróizão. Estou ficando mole. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Meio. Eu não estou ficando mole. Eu não tenho nada. Oh, shit! Oh, shit! Come on! Sucka! Sucka! Shut up, old man! Shut up, old man! Olha quem está aí, olha! Nem vou interromper essa cena! Plan D! Huh? What the hell? Freeze! Ou vamos ver se esse filho pode voar! Yeah! Não! Long! Se você quer que o filho vive, fique bom e calmo! Deixa eu ir, deixa eu ir! Huh? Olha! Eu peguei o direito de servir, Master Longy! E... Essa toda cidade... Vai morrer para mim! Hahahaha! Ah! 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 Eu peguei o cara... Ah! 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 Caralho, que jogão, mano. Que jogão, velho. Fala pra você, que jogão. Espera, landi! Master, landi! Mãe! Bate de rato! Eu vou te machucar em pedaço! Deve o resto para mim. Venha me pegar! Você melhor estar preparado por isso! Você é minha, você foda-se! Ei! Não, coloque! Veja! Olhe! 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 Ei! Não, coloque! Olhe! Olhe! Não, isso não está acontecendo! Olhe! 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 Ei! Ei! Não! Descobre! Cuidado! Não! Descobre! Descobre! Você é sério? Acontece com isso! Cuidado! 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 Aparece seu cara! Cuidado! 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 Ei! Ele está quase terminando! Cuidado! Não! Descobre! Não! Descobre! Não! Não! Descobre! 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 Sim! Eu tento! Ei! Não! Descobre! Cuidado! Ei! Não, acolhe! Sim, acolhe! Você não pode deixar ele vencer! Não, acolhe! Você é o melhor! Eu vou jogar você em pedaços! Die! Eu só não posso estar rãs! Você está ficando rãs! Você é meu! Você está ficando rãs! Caralho! O que eu devo fazer? Concentre em você. E se ficar calmo. Esse é o estado da mente serenosa. Como um espelhado. Concentre. Só em sua mente. Isso vai acabar com você! Isso vai acabar com você! Não está acontecendo! O que você está esperando? Ei! Não está acontecendo! Caralho! 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 Watch out O que é isso? Yo Hey Get him No, dodge Watch out Hey No, dodge Watch out Are you serious? Hey Show us you're a man You can't let him win No, dodge Get him up Watch out Hey He's almost finished Get him No, dodge Watch out Watch out You're right stupid I'll smash you into pieces Die I just can't stand rats You're scampering rat You're mine Damn What should I do? Concentrate on yourself On staying calm That is the state of the serene mind Like a polished mirror Concentrate Only on your mind This will finish you off Kiss my ass Yes Holy shit Holy crap Holy crap Holy crap Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Os descendentes de um que fez os miros morreram também. Você pode encontrar mais informações lá. Vila Bailu. Lundy está indo lá também. Lundy já foi para Guilherme? Arredondado! Engrossando! Peleza! O que é que é que está lendo? Aqui está lendo. O que é que está lendo? Rio! 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 Nojo! Você está deixando para Guilin. Sim. Não se puxar muito forte. Você foi muito ajudado. Obrigado. Isso é de Ren. De Ren? Coins. Ambos lados são heads? Essa é a gente. Ambos são tails. Ren. Ren te trouxe de novo! Eu vou mantê-los como tokens. Até amanhã, João. A China a gente está falando. Os caras têm campo de concentração. Só para saber. Essa putaria aí. Como é que está? E aí? Olha lá! Tchau. Não estou nem dizendo adeus. Sim, vai ficar bem. Tenho certeza disso. Sim. Vamos ver ele novamente. Gui Ling... O tesouro da dynastia Qing. Isso está ficando interessante. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma das Bada Chao de Bajichuan, Triangle do Demôn Triangle do Demôn O movimento está explicado aqui Abrela 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 Abrela